Pô, Dupan tá me dando nervoso, Heitor. Porque o cara fazendo é, tipo, tacando a mão no dinheiro e tacando a mão no dinheiro. Ah, isso aí tem coisa pra caralho. Isso aí também é, ó. Isso aqui é da China. Ah, esse aí parece igual de pãozinho, franguinho, milho. Então não sei por que abriu o negócio, tá ligando a PDT, sei lá. Porque vai fechar? Ela não vai conseguir fechar, pô, é muito fina. Vai. Duvida? Ela vai. Se socar, não vai. Não vai, não vai, é assim mesmo. Porque eu acho que ia sair pelas laterais, pô, é pão, pô, não é concreto, tá ligado? Mas esse aí parece gostoso, esse aí parece bom. Esse aí, esse aí vai fazer alguma coisa muito bonitinha, mano. Vou pausar e vou botar de novo. Primeiro, é isso, pronto. Cara, é pior que a massa tá crescendo esse aí, hein. Tá parecendo massa de bolinho de chuva, mano, só que mais clarinha, tá ligado? Mano, aliás, eu fiz bolinho de chuva aqui em casa esse final de semana. Mano. Tô, ruinsão. Como que as pessoas conseguem fazer em formato de bolinho, velho? Eu juro, eu juro, mano. Quando você, é que assim, ó, não, é que assim, ó. Quando você coloca a bolotinha com a colher pra poder fazer o bolinho, quando o bolinho cai na água, o restante da colher ainda fica soltando os fiapinhos. Mano, fica parecendo umas lombriga e teve vários que pareceram uma piroca. Vários! Não foi um ou dois, foi tipo doze, tá ligado? Que parecia um pau, velho. Eu comi, comi, tá ligado? Você tava comendo saco, Edu? Exato, era tipo pitinho. Mas sempre fez em formato de bolinho de boa, velho. Então eu não consegui. Cara, foi a primeira vez, eu não sei como é que faz, tá ligado? É a primeira vez. E eu só vi por foto, pra poder, tipo, rodar o bagulho dentro? Não tenho, mano, eu não tenho, velho. Aí a minha mãe falou, eu falei, minha mãe, eu falei, mãe, você tá saindo tudo em formato de pau, né? Ela não tava aqui em casa, eu mandei mensagem pra ela, né? Falei, tá saindo tudo em formato de pau. Ela falou, ó, pega com duas colheres, aí, tipo, você vai pegar uma com a mão e vai empurrando com a outra pra não sair os fiapos, tá ligado? Eu falei, ah, não, aí é muita técnica, velho, muita técnica, velho. Mas é, é isso, meu bolinho de chuva tem formato de rola e o pão de queijo que o aquário me mandou a receita, a mãe do aquário me mandou a receita lá, saiu o quadrado, eu não sei, mano, as coisas saem em formato diferente. Mano, eu mandei uma foto pra ele, mas tava gostoso, os dois caras gostou. Não, mas é que assim, tá com essa forma. Não, tá com a forma, mas tá gostoso, teu. A mulher mesmo comeu tudo, praticamente. Eu errei muito. Só que a mulher, ela comeu fazendo umas caretas pra mim, tipo, hum, hum. E eu não entendi, entendeu? Ela não queria dizer que tava horrível. Sorvete? Ah, que horrível o quê? É sorvete de flango? Mano, isso aí, eu acho que é frango, velho. Esse aí é gelatina, ou um creme de morango. É uma geleia. Pô, pode ser sangue. Não, mas isso aí é frango. É geleia mesmo, geleia de goiaba. Não, mano, é uma ponque... Caralho, que ponquequinha bonita! Olha que bonitinho! Pô, vai rolar o pato? Gostosinho, hein? Você só fica aqui se tiver pato, é? Você não fica com os amigos mais, é isso? É, não, é assim, é assim. Mano, a minha pergunta só foi se vai ter, tá ligado? Caramba! É tipo aqueles malucos assim, Nossa, eu gosto de azuar, então quer dizer que você não gosta de vermelho? É isso? É? Tipo assim, velho. Tipo uma época, eu tinha uma época. Porque a Pudim tava muito assim, velho. Aí tudo que você falava vai entrar no carro. Então você não gosta disso? É, mano, eu só perguntei se vai ter, tá ligado? Mas como a Pudim não entrou hoje, eu vou ter que tomar o lugar dela nessa parte. É, então é. A gente tem, tipo, toda uma diretriz aqui, né? Uma cadeia, né? Já que eu acho que é açúcar em cima mesmo, velho. O foda nesses vídeos aleatórios é que ninguém vai lá e morde a parada, tá ligado? É só daquele canal da mina lá que o Schwartz mandou uma vez. Aham. Eles não mordem, mano. Não, é, ela morde a comida. Mordeu ela. Ah, eu achei que tinha mordido ela. Tem um canal que eu comecei a acompanhar, os caras BR, o Heitor. Feijão. Eles meio que não se importam, tá ligado? Só que eles acabam falando muito no vídeo porque eles querem apresentar sobre. Ah, é o bonde garfo. É o Mundo Sem Fim. Ah, mano. Mano, eu te recomendei Mundo Sem Fim, cara. Quem me recomendou, Heitor? Eu assisto esse canal faz um tempo. Mano, eu que recomendei ele, mano. O Sinks me recomendou o canal dele, tem três anos, velho. Estava no Camboja, sei lá, tá ligado? Aí toda hora que eu vim aqui eu falei, mano, a gente pode colocar aí pra assistir, tá ligado? Aí não, bota a comidinha. E aí nunca consegui botar, tá ligado? Bota aí, bota o vídeo deles aí. Mas é, bota top, mano. Eu não posso assistir o que saiu hoje, que eu tenho que assistir com a mulher depois. Tem um que eu de vez em quando... Deixa eu ver se tem um aqui deles comendo... Ah, é, a gente viu um que era um cara americano também, ficava colocando várias legendas em um monte de idioma também. Só que esse aí eu não pude postar, tá ligado? É, esse cara foi numa brasileira, tipo, pô, o bagulho é lotado. Ó, esconde, ó. É, doideira, velho. Esse é lagosta também, mano? É. Cara, é tão comum lagosta lá, né? Aqui não é tipo um bagulho extremamente caro? Por isso que frutos do mar lá é mais em conta. Lá é o local de pesca. E a Ásia é bastante frutos do mar, velho. Ai, meu Deus do céu. Antes de vir pra lá e ver o almocei, tô ficando com fome vendo essas paradas, velho. Acabei de almoçar, eu tô de boa. Esse aí parece muito bom, velho. Não me dá fome. Parece muito bom, velho. Eu que sou aqui de Floripa, aqui, frutos do mar é muito forte também, velho. Só que, mano, não tem lagosta, gente. Tem, mas é caro. Posso colocar um videozinho aqui? Depende, mano. Tem alguma putaria envolvida? Não, é um video de um lugar que tem aqui em Campinas muito bom, que eu já fui. Não sei se vocês já ouviram falar. Renatão de 4? Ih, ó o Ted fazendo propaganda de graça. É o Renatão de 4. O foda é que eu não achei um video apresentando da hora. Eu achei uma reportagem, né? Ah, mas a reportagem é foda, né? É complicado, Ted. A reportagem é difícil porque às vezes dá ruim, entendeu? Se não tiver, tipo... Tem que ser o vídeo do Joãozinho indo no lugar, entendeu? Isso é ostra, pô. Ali em cima. Ah, mas o outro ela gosta. Caralho, mas é feio essas patinhas mesmo, hein? Dá uma massagem. Ó a massagem. Tá vendendo massagem. O que o pessoal falou que não vale tanto a pena comer? Ela gosta porque, tipo, ela não tem tanta carne, é muito cara. Mano, eu sei que eu assisti um video. Um video, o cara sabe falar. Um video. Um video. Um video. Fui assistir um video. É, né? Porque o Velberã foi num restaurante lá no Bom de Garfo pra comer lagosta lá. Ele falou que era, tipo, um camarão com gosto mais leve. Mas eu fiquei com muita vontade de comer. Só que é muito caro, cara. É, tipo, 330 reais, véi. É muito dinheiro, velho. É só pela experiência, né? É, é muito dinheiro, velho. É muito dinheiro, não aguento, não. Ó, achei aí um... Ó, o Aquari já entrou também. Eu achei um outro video aí, Heitor, mais aceitável. Aí você pula esse primeiro aqui que é meio que explicando, né, como que surgiu o local. Pode querer. Ó, o Caio, metendo uns alpichezinhos, uma farinha láctea. Bom dia. Ô, Heitor, você comeu aquele lanche lá, Boquinha? Bom dia. Do... Lanche Bom Dia. Pra comer saudinho engordando, mano. Do It's with your fingers? Não, eu vi que tinha lá, mas não fui atrás, não, mano. Não fui atrás, não. Até porque essa temporada é ruim, né, se fosse bom. Eu comi... Nossa. Ele é um lanche bom, tá ligado? Ele é um lanche bom. Coisa ruim a gente nem ver. Não, não, essa temporada é legal, pode assistir, mano. Mas sabe o que eu fiquei puto? É. Porque como eu pedi por delivery... E tudo canado. Na explicação do delivery, falava que vinha com todos os brindes. Juntos, né? Aham. Caixinha, brinquedinho, copo diferenciado, os carambaquatos. Não veio nada. Chegou aqui, só veio o lanche com o negócio de batata. Aí, aí é trollagem, cara. É porque você pagou pelo bagulho, pô. Abra, toma no... Aí eu entrei em contato com a empresa responsável, que me mandou, reclamei, tentaram entrar em contato com a loja. Não conseguiram e me devolveram o dinheiro. Mas não foi o senhor Wilson que foi pedir de um lugar específico que não me patrocina, então eu não vou falar. E o lanche veio sem o hambúrguer, ou sem o pão, sei lá. Eu lembro que aconteceu essa parada com o Virso que não veio o brinde, tá ligado? Ah, os brindes nunca vêm lá. Os brindes nunca vêm. Caralho, que bonito. Mas pelo que eu me lembro, a Muriá, ela tinha pagado o Heitor pra vir o brinde, tá ligado? Nossa, eu sorri. Ah, é isso. Caramba, mano. É difícil você pegar um serviço na horinha assim, velho. Ela pagou a parte e não veio. Na época do auge da pandemia, velho. Na época do auge da pandemia, eu não tava nem indo em mercado, né? Tipo, tinha galera que ia, mas ia, tipo, chegava em casa e esterilizava tudo, saca? Tomava banho, maluco, caracate, passava aqui já na rua. Então, tipo, eu, eu falei, mano, vou só pedir pro delivery aqui no mercado, tá? Eu tive que parar, mano. Porque, mano... As frutas vêm muito... Mano, eles pegam as piores frutas, eles selecionam as coisas que tão vencendo de validade, pelo menos nos mercados daqui, né? Quando eu falei isso da outra vez, o Loguinha falou, não, aqui não é assim não, aqui eles mandam certinho. Aí deve ser, tipo, os mercados daqui, tá ligado? Agora, agora tem um aplicativo que vive passando em propaganda no YouTube. É, muito zoado. Se agora faz isso, te garante que não vai te dar coisa ruim. Inclusive, tem um mercado daqui que ele começou a fazer isso daí, o pessoal começou a cagar pra ele. Ah, tá, achei que ia começar. Ele lá na porta cagava. Eu achei que ele ia mandar... O cara é como um saquinho de maçã, chega em casa um saco de bosta, tá ligado? Ele é o mais frequentado da região. Então, ele começou a fazer essas merdas. Meu, você entra hoje nesse mercado, eu passei na porta dele voltando pra casa, né? As prateleiras todas vazias, não tem nada. Caralho, venderam tudo, mano. Tá dando certo. É, então. O delivery tá orando, mano. É, o problema, Heitor, é ele tá assim há quase um mês e meio, né? Dois. Mano, é complicado isso aí, velho. E tipo assim, cara, eu, mano, eu tenho muita dó, eu tenho dó de verdade, de dar negativo em aplicativo de comida, tá ligado? De entrega. Eu tenho dó, mano. O barulho tem que ser muito ruim e eu vir totalmente errado pra eu negativar, tá ligado? Porque às vezes, mano, às vezes o cara tá tendo um dia ruim, saca? A avaliação lá é 4,9, mas o meu pedido veio, tipo, com algum probleminha. Eu falo, ah, mano, tá de boa, tá ligado? Tá tranquilo, acontece, às vezes o cara não tá num bom dia. Aí peço outro dia e tá show, saca? Eu falo, ah, é, o cara tá só num mau dia. Mas tem uns que é foda. Cara, tem um aqui, churras. Tem um aqui, que eu não posso falar o nome, que os caras vão saber onde eu moro, tá ligado? Mas, mano, eu vou inventar aqui com o nome dele. Ele é chefe, chefe, sei lá, mano, chefe Maurício. É o grande chefe Maurício, mano. Maurício Ricardinho, The Chef. Maurício Ricardinho, mano. Sempre quando eu quero rir, eu entro na página deles, mano. Mano, se eu mandar... Eu já te mandei aquele lá, Léo, cara. Se eu mandar pra aquele perfil no Twitter lá que posta os memes de iFood lá, os caras vão ter o prato cheio, velho. Porque a gente vê assim, o cara manda assim, ah, carne de panela parece congelada, horrível. Aí o cara responde assim, ah, e você faz tudo perfeito na vida, né? O cara responde assim, velho. Os caras tão nem aí, velho. A nota 2,8, velho. Eles tão cagando, seu Maurício tá louco, velho. Eu entro lá pra dar risada, porque é muito cómico. É um bagulho engraçado que você vê. A reclamação do negócio de açaí, né? A pessoa reclamou assim, pô, veio gelado. Ô, açaí, velho. Se vier esse quente, seria um problema, né, compadre? Pelo amor de Deus. Do jeito que a galera gosta de colocar tanta coisinha em açaí, tá bom, coloca açaí. O medo é bom, mano. Desculpa, eu posso estar falando a maior atrocidade da vida. Me perdoem se você for dessa região, mas eu não sei. Mas não é no Nordeste ou no Norte do país que eles comem açaí quente? Sim, eles comem junto com a comida, mano. Junto com arroz e feijão. Ó quanto açaí, quanto o açaí. Mano, a parada do açaí, eu acho que eu comi um muito errado, velho. Porque não é possível que o Brasil inteiro seja essa porra. E eu odeio, eu acho horrível. Quando você vem pra São Paulo, Heitor? Mano, pior que eu vou te falar uma parada. Vou te falar uma parada agora, mano. Eu vou te levar nesse negócio de açaí. A amiga da mulher, ela ficou lá da faculdade, ela ficou indignada quando descobriu que a gente não gostava de açaí. E aí ela falou que uma vez ela provou açaí de São Paulo. E ela odiava também porque provou errado. Porque ela comprou de uma empresa grande que não me patrocina, então eu não vou falar o nome. Aí ela falou que tem que procurar um bem, tipo, regional. O bagulho tem.